Olá, eu sou a Rina Mara, gerente de sucesso do cliente na Verde Agritec. No vídeo de hoje, vou falar sobre como você pode melhorar a adubação com boro na sua lavoura. Esse é um micronutriente com uma mobilidade muito grande no perfil do solo. E por isso, algumas técnicas podem tornar a sua adubação mais eficiente. Fique até o final para conhecê-las. Embora normalmente seja requerido em pequenas quantidades nas plantas, o boro tem funções muito importantes no desenvolvimento vegetal. Assim, manter níveis adequados no solo é essencial para se ter mais produtividade e qualidade na lavoura. Caso você ainda não conheça a importância da adubação com boro para as culturas agrícolas, recomendo que assista esse vídeo que postamos no canal da Verde Agritec sobre o assunto. Clique no card que aparecerá no canto da sua tela para conferir. Sabendo da importância desse nutriente, como afinal garantir que a lavoura seja nutrida adequadamente com ele? Primeiramente, vamos falar sobre uma técnica já conhecida por influenciar na disponibilidade de nutrientes. A correção do solo. Isso porque o pH interfere grandemente nessa disponibilidade e com o boro não é diferente. Na solução do solo, o boro fica predominantemente na forma de molécula do ácido bórico não ionizada. É uma espécie de boro que não possui carga específica e, com isso, se torna muito móvel no solo e pode ser facilmente carregada para as camadas mais profundas do solo pelo processo de lixiviação. Como a presença dessa espécie de boro é dependente do pH, a correção do solo se torna uma importante ferramenta que o agricultor pode usar para minimizar as perdas desse micronutriente por lixiviação e garantir que o boro fique disponível no solo por mais tempo. Por outro lado, a supercalagem também deve ser evitada. Porque a elevação excessiva do pH no solo também aumenta excessivamente a absorção de boro e pode induzir a deficiência do nutriente nas plantas. Além do pH, outro fator que pode afetar a eficiência da adubação com boro é a própria capacidade de retenção de água do solo. O transporte do boro no solo até as raízes das plantas é um processo que depende muito da disponibilidade de água no solo. Com isso, culturas que receberam aplicação de boro podem não responder adequadamente à adubação caso a disponibilidade de água no solo seja baixa. Para a cultura da soja, por exemplo, estudos revelaram que as plantas de soja não são responsivas à adubação com boro quando existe uma baixa disponibilidade de água no solo. Por isso, práticas que favoreçam a maior retenção de água no solo são muito importantes para alcançar uma boa resposta das culturas à adubação com boro. São exemplos dessas práticas a manutenção de plantas de cobertura no solo o aumento dos teores de matéria orgânica do solo e o uso de insumos que contribuam para isso como é o caso de fertilizantes ricos em glauconita mineral cuja estrutura esponjosa contribui para melhorar a absorção de água do solo. Na Verde Agritec, produzimos o caforte boro e o bax fertilizantes multinutrientes que fornecem o boro na forma de ulexita cuja principal matéria-prima é rica em glauconita. Falando nisso, a outra dica é escolher fontes adequadas de boro para incluir no manejo. Isso pode interferir bastante nas respostas das plantas à adubação. Como falei, o boro é um micronutriente muito móvel no solo e por isso nem sempre a aplicação de fertilizantes muito solúveis em água é a melhor solução para as lavouras. Por isso, muitos especialistas recomendam que as fontes de liberação progressiva de boro com longo efeito residual correspondam à maior parte desse total dos fertilizantes aplicados nas áreas, já que elas são menos suscetíveis à lixiviação. A ulexita, por exemplo, é uma fonte de boro com um teor baixo de solubilidade em água. Com uma solubilidade menor, a ulexita está menos sujeita à lixiviação quando utilizada como uma fonte de boro na agricultura. Além disso, outro ponto é a forma de aplicação de boro, via solo ou via foliar. Fizemos um vídeo completo sobre o assunto. Clique no card para conferir. Ele mostra que, apesar de as formas poderem se complementar no manejo, a aplicação via solo tem se mostrado mais eficiente. No fim das contas, é sempre importante destacar que todo o agrosistema, de forma holística, deve ser considerado quando pensamos na otimização da adubação de qualquer nutriente. Só quando esse agrosistema está em harmonia, podemos garantir que as plantas terão as respostas mais positivas possíveis. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma e que possa contribuir para melhorar o manejo da sua lavoura. Se estiver com alguma dúvida ou sugestão, ou deseja saber mais sobre os fertilizantes da Verde Agritec, a nossa equipe adoraria receber o seu comentário. Obrigada por assistir e até a próxima! Obrigada por assistir e até a próxima!